Jornal do TVN Rádio Jornal Posição a gol branquinho, o goleiro vai marcar, atirou e o gol Tricolor branquinho Doze minutos do primeiro tempo, o branquinho acionado pela ala direita Ingressou na grande área, teve a presa e a calma para deixar do fundo do gol Explosão da torcida do Tricolor mais querido do Nordeste do Brasil Esporte zero, Santa Cruz tem um, Moacir na área, atirou, gol do esporte O Asir do Esporte O Asir do Esporte Treze minutos do primeiro tempo, perna esquerda, canto direito, Moacir empata o clássico Explosão da torcida, rubro negra, campeã brasileira de 87 Campeão da Copa do Brasil de 2008 Está empatado o clássico Esporte um, Santa Cruz também um, resposta rápida, rubro negra depois do gol Tricolor José Silvério E é um delírio a torcida do Esporte Um frangato do goleiro Tiago Cardoso A jogada do Moacir em cima do Renatinho Cortou para dentro e bateu de pé esquerdo Uma bola defensável Ele reclamou ao Tiago Cardoso Que a bola desviou no William Alves E tirou a sua atenção Mas não foi a realidade A bola passou por entre as mãos dele Como se fosse Mão Siquiabo Frangato tem passado o jogo Moacir para o Esporte O Esporte, o Santa O gol de Moacir O próximo do Santa Cruz Bola na grande área Magrão abandona a merda E pra cima da defesa Pois é O gol de Branquinho foi de número 355 de todo O campeonato segundo do Branquinho E o gol de Moacir O primeiro Daniel de número 356 Detalhe do gol do Branquinho Cartão amarelo para Marcelinho e para Iba Houve a falta sobre ele Na realidade houve a falta O Sandro Beraguito deixou prosseguir o lance Mas veria e reclamou assintosamente E tem o Nilce aí Jornal CBN Arondo Costa Rádio Jornal CBN Ataca o Santa Cruz A bola para Flávio Caça-Rato Tentou iludir o primeiro Passou pela primeira marcação Recolheu Flávio Indivíduo baliza Dá uma pedalada Cheio de pedaladas O Flávio Flávio pra Vênus Marques E o frente do gol Atirou Gol Gol Trinta e nove minutos do primeiro tempo Dênis Marques, um artilheiro nunca morre Dênis Marques, chute certo, rasteiro, canto esquerdo Explosão da torcida do tricolor mais querido do nordeste do Brasil O que o Santa Cruz precisa para ser campeão Esporte um, Santa Cruz dois Pedro Silva Dênis Marques, faz o segundo gol O Santa Cruz aqui na ilha do Recife, galera Agora mais uma vez o Flávio Recife Que no primeiro gol foi passe dele No segundo gol agora ele fica na ala em cima do montanha Toca no meio para a Enidis Marques com muita categoria Se livra da marcação do Eric Carlos e bate na direita do goleiro Magrão E pula um pouco distância da bola e ela passou Ele, Dênis Marques, aumenta sua artilaria no campeonato E faz o segundo gol do Santa Cruz da ilha agora Santa dois, Esporte um, Haroldo Costa Este foi o contínuo número 357 de todo o campeonato décimo quinto de Dênis Marques Ralf de Carvalho O gol do Dênis Marques é de quem sabe chutar Não é gol bobo não, não é chute de longe não É chute bom Chute de quem chutou com consciência É, ele tira totalmente a possibilidade de defesa do Magrão Um jogador de muita qualidade Não havia marcado ainda em clássicos aqui em Pernambuco E fez justamente na final Um gol de quem ergueu a cabeça Estava na frente da área ali Pertinho da meia lua E tirou do Magrão qualquer possibilidade Futando de curva Essa é a principal diferença de Dênis Marques Ele olha e vê onde está o goleiro E chuta fora do alcance do goleiro Ele é um jogador absolutamente consciente É um matador Jornal TVN Aronio Costa Rádio Jornal TVN 28 minutos do segundo tempo Torcedor brasileiro Placar de Esporte um, Santa Cruz tem dois Recolhe o balanço do Tricolor Bola para Dênis Marques Largou para Sandro Manuel Sandro Manuel dá um chutão na ponta esquerda Recolheu o Luciano Ganhou o lance Ficou ele O Magrão dominou Driblou o Magrão Atirou E o gol Tricolor Santa Gol Santa Santa Luciano Henrique Luciano Henrique 29 minutos do segundo tempo O chutão do Sandro Manuel Para Luciano Henrique Que frieza Que calma Que categoria Luciano Henrique Driblando O Magrão E atirando para o gol Aberto Vasinho Esposão da torcida Do Tricolor Mais querido Do Nordeste Do Brasil Coloca o Santa Cruz Perto do título Abre vantagem Toma amarelo Pelo exagero Na comemoração Esporte um Santa Cruz Três José Silvério Vai É o delírio A torcida do Sol Uma bola estourada Pelo Santo Manuel Pegou Luciano Henrique Na intermediária No mano na mano Com o Ailson Quando a bola Vem caindo Luciano tirou Ailson da jogada E partiu Para o meio do gol O Magrão saiu Ele pintou o Magrão E tocou A bola pegou No pé do poste direito E foi para o fundo Do barbante É o terceiro Do Santa Luciano Henrique Pinta de campeão O Santa Três Esporte um Este foi o Conte número 358 De todo o campeonato O quinto De Luciano Henrique Jornal TV Arondo Costa Rádio Jornal TV Momentos dramáticos Da final do campeonato Perdão Bocano Bora pela linha de fundo É tiro de meta Para o time do Santa Cruz Bater Quarenta e oito minutos E vinte e cinco segundos Torcedor brasileiro Pela nossa marcação Esporte dois O Santa Cruz tem três Um minuto e meio Para o campeonato acabar Um jogo absolutamente fantástico Numa decisão Que vai para a história Aqui a emoção Do futebol Loterias caixa Lota fácil Agora sorteios Às segundas Quartas e sextas Acredite Aposte Jornal Atenção Vamos entrar no último minuto Banco Tricolor Todo fora pedindo O fim de jogo O placar é Esporte dois Santa Cruz três A bola está com o Esporte Vai iniciar uma saída Para o ataque Vai tentar um feito heróico Chutão do Hamilton Para a grande área Bola golpeada Tiago Cardoso Segura o último minuto Um minuto Para o campeonato acabar Na Ilha do Retiro Esporte dois Santa Cruz três Quarenta e nove minutos E quinze O grito preso Na garganta A decisão do Pernambucano Absolutamente dramática Uma falta Para o Santa Cruz Bater Marca o árbitro Vai terminar o campeonato Pernambucano de dois mil e doze Vai terminar o campeonato Pernambucano O torcedor do Santa Cruz Já não se contém Na arquibancada Os robonegros Esperam com expectativa O fim de jogo Quarenta e nove minutos E quarenta Torcedor brasileiro Esporte dois Santa Cruz três Falta cobrada Olhou para o cronômetro Sandro Merojit Santa Cruz no ataque Bola na direita Recolheu o clavo E o caça-rato Dois é marcado Tentou passar pelo primeiro Não passou Falta nele Marcou o Sandro Merojit Vai acabar 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50 Acabou Santa Cruz Bicampeão de Pernambuco Santa Cruz conquista o campeonato Da Ilha do Retiro Mais um campeão Mais um campeão E o Bicampeão de Pernambuco Santa Cruz O clube ganha o jogo Esporte dois Santa Cruz três Santa Cruz bicampeão Flávio Caçarrato Falando da vitória do bicampeonato Santa Cruz Trinta e cinco Santa 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 Cesta em vermelho Preto e branco Bicampeão O segundo pelo Santa Cruz Vence o clássico Esporte dois Santa Cruz três Aranha Repórteres Jornal CBN Vai saindo aqui o Marcinho Um grande destaque no esporte Muita luta Muita luta Verdade Lutamos a todo momento Pecamos Na marcação Não podia errar É doloroso Mas é coisa do futebol Aí o Marcinho Um grande destaque Vai para a bola O bicampeão Ah, isso é Rapaz, hoje Isso é o maior Depasões tricolores Humildes Do pedreiro Do cicleteiro Que entrega A cidade E toda a comunidade O povão Tinha que dar isso Mais uma vez O presidente Está muito Jornal TV Muita luta